Música 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 Meu parceiro, já chegou tacando bandeirão Como que vai ser? Quem será que vai sair na frente O Cerozinho? Eu vou aposto no ADDzinho na primeira Meu parceiro, já estão vindo pra cima Estão querendo o jogo Música Música É um colocando bandeirão pro outro Pra poder aparecer, pra sair na foto Muleque, ó, meu irmão Quem der essa primeira bala vai ter que ele estaria aqui E já vai com o psicológico abalado Já tá, olha, e tá dançando Essa é a do Deboche É, recuada na dancinha Ó, os caras tão, os caras tão farpudão mesmo aí E aí, Estrix? Ah, tá rolando aquela coisa gostosa Puxa aquela então, assim, vai Turzinho Bora, que bora Ah, Estrix vai puxando na ração, vai Estrix Já vai dando aquele ruchadão, não, ruchadão não, recuadão O que que tá acontecendo aí, troco? O que que tá acontecendo aí? O negócio é rápido, o negócio é rápido Vai Turzinho vai avançando, LDzinho já vai abrindo de desert Já dá aquela bala em cena, Turzinho pegando na ponta do Pixel A coisa vai ficando boa Turzinho dá aquela recuada, abre bala gel LDzinho já vem também naquela malandragem Turzinho tenta ali pegar pela direita LDzinho jogando pra esquerda Voltou Vai começar a trocação de verdade Chegou perto, Turzinho errou a balinha LDzinho jogando pra direita 400 mil na live, Serol Vambora Compartilha todo mundo aí Que eu cheguei a estourar o áudio aqui, hein, jogador Meu parceiro, olha esse jogo No meio de bocão havia essa bala, Dudão É o momento Vai fechando o gás, tá chegando o momento E agora, tá perto! Eita Eita Aí não LDzinho com sua sense alta Ele usa um espacinho pequenininho Pra puxar a capa E puxa colado Cachorro magro Cê tá insano, cachorro magro Cê tá insano, eu tô no palco LDzinho, cachorro magro Meu parceiro Meu Deus do céu, mano Esse cara aí, ó a festa, tá bonito Já deu um grau ali no topete Olha lá, gente, ó sobre você O bigodinho da fera Calma, tá Debaixado Vamos ver o que o mano Turzinho vai fazer agora Já puxou uma pisada Não puxou a 12 Tem algo errado, tem algo errado E o mano LDzinho, cachorro magro já vem Nossa Joga na movimentação Bora ver o que vai dar Eita, Turzinho já deu muita bala em cima LDzinho muito miado Tem que ruxar agora e cair matando em cima Tá muito miado LDzinho já vem ripuando Vem com tudo, pô Vem com tudo, pô Olha a cara do Turzinho ali, ó 100% focado, ó Sem gracinha Tô naquela marcaçãozinha E é um empresário, é? Já joga Nossa senhora, eu vi essa dosada LDzinho Se der mole é uma só Apesar que ela tá muito boa, mano É uma arma que tá no meta Ela dá muita mobilidade Nossa, Turzinho Olha a fera aí, ó Um pro LDzinho Um pra o Turzinho Quem será que vai levar esse Grande troféu Esse cinturão Não A raça que já tá rolando Tem bifinho, tinha bifinho ali no dente Olha a expectoria do Turzinho Eita Nossa Toma Calma aí, calma aí. O jogo começou agora, Serol. O jogo, tem muito jogo pela frente, 1x1, calma. É só o começo. Ai, cara. E aí, o Bach, nesses dois rounds aí, o que achou? Tá pegado. O Bach já mudou, né, o estilo. Já é farpinha pra lá, farpinha pra cá. A criança já tá dançando de novo. Ele tá dançando no ritmo da música também lá, cara. Você vê o abicão dele, ele tá quietinho, ó. Rapaz, mano, esse round vai ser bem embaçado. Veio só no desert. É, o ruim é que os caras acertam, né, mano. Se pegar o foguete, não tem desenrolo, mano. Ele veio só no desert, mano. Se acertar pedra, já era. Ele comprou a M10 e gastou o dinheiro todo. Aí ele ficou meio ruim pra ele comprar o terceiro e dar uma nivelada. Já tá, mano, tá só de desert, a L10. Tá vindo pra cá! Turzinho! Que isso, ele veio com a sensibilidade da Ubi! Acaba, tu, acaba! Senere, ha! Vem chamando da dancinha, rapaz. Entendo a dancinha, lançou a dancinha. L10 acaba de tomar uma virada. Calma, tem jogo. Tem Mc pra nós. Tem Mcdonalds pra nós? Mcdonalds pra nós, ele fez? Tem que patrocinar, tem que patrocinar, ô Xeixa. Não, eu vou pagar, de geral. É coladinho, meu. É colado, a gente não tem medo. A sense dele faz assim, ó. A sense dele dá um toquezinho e já era. Bate no céu. Olha o bustuzinho lá. Hã? Mcdonalds de ontem. Ave Maria. Eita, cobrou em live. Caraca, mano. Já vai no ruxadão. Bora ver o que vai dar. É bom que a gente conta ainda assim que os dois ficam soltinhos. A gente vê a gameplay até mais bonita. Quando o cara faz nervoso, muda. Então, o moleque se zoa nesse papo, vai soltar, vai soltar, já já vai sair a loucura aí, filho. E ó, tá indo pra cima, os dois tão agressivos demais. E o Hulk não tá dando chance, né, mano, porque não tá dando aquela miadinha e sair correndo. É caixão em vela preta, é um pé na cobre ou na caixa de banana. Se demora e vai. Ou é Sades ou é três capas de um. O Zinho tá avançando ali, LDzinho vai atrás dele, mas ele já tá no outro lado. Aquele recuadão insano. Movimentação insana, filho. Eu acho que a melhor combinação hoje no Flip Fire é o cara pegar uma a dois e uma um. Ai! Pai esquerda, tá? Pai esquerda, pai esquerda. Pai esquerda. Ele marca a única esquerda. Quando ele passa, tá assim, mano. Vem no TETE! Chamou no TED! Que cara! Meu parceiro! Meu parceiro chamou no TED. Coisa boa, calma. 2x2. 2x2, zerozinho. O que você tá achando? Cara, a melhor combinação hoje, como eu tava dizendo, é jogar de um UMP e 12, porque o cara dá uma miada ali com a 1, por exemplo, o cara correr, tentar fugir da 1 pro jogo no jogo, não dá. O cara vem com o fio na mão, parece que o Bianco está mais rápido ainda, então... Meteu o... o elezinho tinha que pegar a mão pro Tuzinho também, mas que o dinheiro não dá, o R de dinheiro. Dialoque ainda. É, dialoque ainda. Olha! Agora é o verdadeiro Tete-a-Tete. Meu Deus! Já foi 100. Já foi 100zão. Essa aí que é... o Tuzinho gosta de usar uma 12zinha dessa aí, né? Já vai lidando no LD. Primeiro rock dele de 12, vamos ver se ele vai mudar. Não, e o primeiro giro dele foi o Satis. Sim, sim. Olha, o capa da pera já foi, olha lá o capa, onde é que tá, ó. Agora se tomar uma já era cachorro. O Tuzinho tá ligado, o Tuzinho tá de raiato. Meio que cada um... Ó, o Tuzinho já tá ali na movimentação. LDzinho também tão se respeitando animais nesse mapa de mil aí. Também, ó, Tuzinho caiu! Tuzinho caiu, será que ele vai voltar? Eita! Eita! Desertal, hein? LDzinho caiu. Foi o USP? Foi o USP isso aí? É, deserteiro. Deserteiro, né? 45. Olha, o LDzinho vai pra cima, não quer deixar o homie lá. Tentativa de satisfatória por dois lados. Tem toda satisfatória... Negócio tá ficando de verdade, mano. E pra esquerda. Mano, vieram trocar bala... Não, ele tá falando... Não viu não, ele falou que deu o cotô de novo. Uhum. Desceram pra trocar bala embaixo, Serol! E agora? Tô juntinho. Aí tem umas caixas aí, é meio... Mano, é meio difícil. Eu prefiro ir lá em cima. Mas como o Tuzinho caiu... E a vantagem de quem tá embaixo em relação a safe... Melhor estratégia mesmo. Ó, Tuzinho vai... Ai, 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 ai! Moleque aí... Tirou você na cara! Que bala! Que bala que acertou o Tuzinho! Nossa! Tá quieto por quê? Que que aconteceu? Me fala! Fernanda fica calado, ué! Calma, criança. Tá emocionado? Eita! Tá com medo de te falar? Botou! Não pode falar e eu não, não posso! Tem que aguentar pressão, hein! Pode querer pressão não, seu ruim! Mas é de Chucky, porra! Tu acha que vai entrar na cabeça de alguém? Aaaaaaah! 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 Eu não entendi direito, não. Eu também não entendi, não, Tuzinho. Foi mal aí, mano. Alguma coisa, Chucky? Ué, Dezinho, repete aí que ele quer ouvir, Dezinho. Repete matando primeiro, Dezinho. Ele vai matar e vai repetir, quer ver? Aham. Calma, calma. E os homens tão ficando boleão, sabe? Tá ficando, tá ficando um climazão aqui. Tá ficando bom. Tá ficando um climazão. É, mano. Olha lá, como é que vem, ó. Louco. A fera. Eita, eita, eita! 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 Grande final, meus crios. 4x2, Terol, até a gente tá assistindo aqui, fica nervoso aqui, imagina os caras. Não, a gente faz um do caralho. É, a gente fica aqui só assistindo. Ah, mano, olha a cara deles, eles estão muito tranquilos, velho. Eu tô tranquilo, pô, mas tá focadão. Tá focadão, tá focadão. Olha quantos moleques que estão sem piscar, olha quantos moleques que estão sem piscar. Terol, nesse zoom aqui, o Elders não tomou um round. Ele não chegou a perder, tipo, ele nunca ficou perdendo. Tipo, tá 4x2, ele tá perdendo, isso nunca aconteceu. Sim. Não aconteceu nenhuma vez nesse zoom. É, vai se ver numa situação difícil, ele vai ter que ver se ele consegue superar. É jogador bom, atual campeão, o Eldezinho, né? Mas Tuzinho também, cara, no primeiro dia que veio do jogo, o Tuzinho falou comigo. Cara, eu vou ganhar, eu vou ser campeão. E já tá aqui fazendo jus aí ao que disse, vamos ver se ele vai de fato amassar o Eldezinho. Eu vou tirar o chapéu, eu tiro o chapéu se ganhar. Nossa, vai ser de quebrar, meu irmão. Ainda tem a questão do Tuzinho. Oh, já tomou uma. O Tuzinho jogou o presencial ainda, né? Tem isso. O Eldezinho jogou aquela vez na casa do Pio, querendo ou não. É, foi uma pressão mais diferente. Mas é diferente. Meu parceiro, será que... Mano, é o momento agora, Serol. Vai, que é o momento. Final de Zé Maria. Já jogou na analogia que o Tuzinho. Tu sabe tudo, né? Meu Deus, tô muito satisfatório! Meu parceiro! A cara do Boca. Olha o jeito, meu amigo. Chega aí, Boquinha. Senta aqui, miserável. Meu amigos! Ele tá com a barriga cheia. Ele tá comendo muito, mano. Ele tá comendo lá dentro, descansando. Meu parceiro, tropa! Que isso? Nossa, tá muito pego isso aí. Cinco a dois. Pela primeira vez. Nesse fim do mundo, o Eldezinho tá perdendo, tropa! Bora, Eldezinho! Sentindo foto do cachorro magro. O Eldezinho tem que reagir mesmo. Tuzinho vindo pra cima com tudo. Se chegar no sexto, Raul já era. Cinco ainda tem uma esperança. Seis já é. Às vezes acontece de chegar no sexto e não entrar nervosinho pra fazer. Ah, difícil. Mano, acontece. Abre muita vantagem. Você puxa em quem? Limba! Já vai lá, ó. Eldezinho pulando gelo ali. Câmera aérea pegando. Tuzinho jogando muito gelo. Tuzinho tá usando muito gelo, mano. Tá usando bem a estratégia ali. Já tomou um peixolas, mano. Tomou um peixolas ali. Tomou um peixolas ali. É, tomou aquele peixolas. Mas ele vem por cima. Tuzinho é malandro. Tá usando ali o camis. Vai dar aquela enchida. Vai recuando. Vai no sapato. É, não adianta também o Eldezinho ir rustando de bocão. Porque o cara pode tá com um de vida. Tomou um de doze é satisfe. Então vai no sapato, pô. O Tuzinho é uma miséria. Se tiver na reta, ele vai atirar. É peito. É capa. É tudo, filho. Vai dar no peito. Ah, olha isso. Nossa. O Eldezinho agora é uma situação difícil, hein. Vai ficar difícil com o Eldezinho. Pode ser o fim dele, mano. Pode ser o fim. O Tuzerol, se abriu... O Boca não! Ó, Tuzinho ali, ó. Já falando que não vai de bocão pra não entregar a paçoca. Jogador malandro, mano. Tá na vantagem. Não precisa se corretar depois de juízo. O Eldezinho, por contrário aí, né. Tem que conseguir fazer o round. Porque se não, se bater o seis ali, eu dificilmente acho que ele viraria esse... Já daria um a zero pro Tuzinho. Fácil. Ó, eu vou te falar. Tem toda bala em cima do pixel. É, ó. O Tuzinho tá muito confiante. Se abrir um 6x2, o Serol... Já era, já era. 6x2, eu peço cachorro. Vai avalar. Vai avalar. Pede 5k. Pede 5k. Passe. 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 Agora finalmente partiu. A safe tá vindo, mano. A safe tá vindo. Tem que pressar um pouquinho, porque depois que o Gachi começar a bater... Eita! Tomou satisfatório ainda. Ó a cara dele de mal. Meu Deus do céu. Meu parceiro, o Serol Zera, que bala foi essa, tropa? Nossa. Cara... Fechou, botou a tampa da panela ali, mano. Fechou a tampa da panela ali, mano. Mas o LD tá fugindo um pouco do jogo dele. Isso nunca aconteceu. Mano... Isso nunca aconteceu. Cara, o LD abriu ali no analógico, pô. Parado. Ele parou o boneco na frente do coisa, pô. É. Eu falei ontem no Twitter. O que ele tá acontecendo? Não foi. Ontem eu falei no Twitter. Aí a galera falou, não, o moleque foi pra casa do pig, não sei o quê. Impossível entrar na mente. Rapaziada, ninguém é mente blindada. Não existe isso. O homem tá sorrindo aqui, tá tranquilão, fi. Eu sou. Você pega na expressão dele e nunca fica com a cara assim. É criador de conteúdo, né? E tuzinho é malandro, mano. Porque tu vê que o LD aproxima, ele corre, 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 corre. Aí ele aproxima. Daqui a pouco ele sai correndo de novo, sai correndo igual um maluco. Aí volta de novo. E fica fazendo isso só pra ir entrando na mente mesmo. Porque ela pensa, ih, será que ele vai tirar? Que não vai, ó. Aí, ó. Tô falando. Se você tá com a arma na mão, o LD tomava ali. LD? LD. LD. Cê tá moca do boca. Boca. Boca de zero bosta. Boca, puxa a narração agora então, vai. Puxa a narração aí pra tropa. Agora. É, vai tuzinho. Tá saindo meu som? Tá. É, vai tuzinho. Com a sua movimentação ali. Ele ali que tá com sua doze ali, já seis a dois. É, vai meu mano ali dezinho. Está perdendo ali de dois a seis, meu filho. Ele que tá tentando virar o jogo, né, tropa. Mas é bastante difícil. Tuzinho já entrou na mente dele. Agora o bagulho tem que virar. O bagulho tem que pegar ali. Ele já tomou um tirinho. Tá difícil. Tá difícil de pegar. E tuzinho tá na vantagem. Tá na vantagem, véi. Opa aí, véi. O negócio aí tá ficando difícil pro meu mano LDzinho. Ele nunca perdeu, tropa. Mas sempre chega a hora. Sempre na sua vitória. A vida não é um morango. Ih, vai segurar o dedo. Vai ser só peitada. Eita porra. Nossa, LDzinho foi calmo demais, mano. Não, eles... Mano, tocou muito, tocou muito. Lançou ruim. Acabou de ruim, LDzinho. E ele foi calmo demais, porque eles querem dentro do gelo. O tuzinho tava segurando o dedo. E a gente pegou quando o Tuzinho atirou, ele pulou e tome. Uma só. Ele desistiu a polvo. E ele tá com uma cara de mal da porra, olha. Tá, tá. Ele tá bolado. Ele tá usando 100%. Enquanto o Tuzinho tá ali na receia. Música, cara. Mano, olha o outro. Ele tá ouvindo música. Calma aí. Ele tá ouvindo música. Ele tá ouvindo música. Tá ouvindo música? Não? Ah, sim. Tá só feliz. Só felicidade. Não, quase não tá ouvindo. É felicidade. Tá feliz. Tá confiante. Tranquilão. Tá solto. Tá ganhando. Não é diferente. 6x3, mano. 6x3 aí. Tuzinho com uma forte chance mesmo de abrir aí o 1x0 desse MD5 e fazer história, hein. Ganhar o primeiro x1 do esquerdo presencial. Bora ver no que vai dar porque o LDzinho já virou várias vezes, mano. Mas porém, Tuzinho tá jogando ali demais, cara. Tá botando só na cara. Tá jogando impossível. É isso. Tá um jogo bem bonito, né, mano. Abriu é caixa. Ó o momento, sai correndo. Sai correndo, ó. Ele vai pra lá. Chegou lá. Ele voltou. Aí vai de novo. Abriu é satisfatório. Tá um 6x3 aí. Tuzinho tá tranquilo na cara dele. O LDzinho vai ter que correr atrás de recuperar isso aí. Se não, se perdeu um roundzinho, já era. Mas o LD não parece tão nervoso assim não, mano. Não, ele não tá nervoso. Ele tá meio estressado. Ele é um cara que ele é campeão, mano. Um cara é campeão. Ele quer ganhar. Quando ele se vê numa situação que tá perdendo, ele tá dando o máximo. Ele tá focadão, pô. Não é que ele tá bolado com... Ele quer mesmo... Ele tá se cobrando, na verdade. Esse é aquele momento que ela se cobra de posição melhor que isso. E não tá encaixando a gameplay. Mano, a bala de doze do Tuzinho é... É certeira, mano. É certeira. Dá pra você ouvir mesmo quando ele erra que ele vai pra dar na cara. Sim, já vem na direção, na reta. É certeira que não acertar cara é peito. Aí vai 100 de vida também. Então, Tuzinho é chato por causa disso, mano. Raramente... Eita! Tomou já uma lapada. Tomou um foguete. Tomou um foguete. Já tomou um foguete. O Tuzinho vai na captura. O Tuzinho já vem soltando frio e ele já faz a caixa. Mas olha o caminho. Como é que vem, ó. Enchando a vida inteira. Não. Nossa. É coisa de boa, tá vendo? Eles não querem... Se o Tuzinho vai fechando. Querem errar. Tipo, guiar e sair do Tuzinho tomar almoçado. É, porque é uma só, né? Foi uma só. Eles tão arriscando aquilo. Pegou uma, matou, ganhou o round. Não pegou, não matou. Segura, espera, rila de novo. Sabe que vai ter meado o colete, o capo. Apesar que os caras compram muito reparador de colete, né? É, muito. Tuzinho já tomou... Opa! Opa! Moscou! Entregou a paçoca. Já era. Já era Tuzinho. Eita! Boa! Ele tomou muito dano do gás alérgico, porque nem chance. Seis dois. Seis dois, já faz. Será que vai ser um... Será que vai conseguir chegar perto? É, o ledzinho tá botando muita pressão. Mas ele demorou muito a acordar, eu acho também. Porque agora tá diferente. O jogo dele tá diferente. Parece que ele tá dominando mais. Tá controlando mais ali o time. Porém... A altura agora entrou no jogo do LD. Sim, entrou, entrou. Tá... O LD, mano, perdeu o indivíduo. Tomou bar, tomou peito. Nem foi aquela gameplay de um capa deitor. Mas o... O LD conseguiu ele controlar bem ali o mapa, controlar bem a rotação do Tuzinho. E levou um round aí. Seis a quatro. Vamos ver. Bora pra frente. Bora aqui, bora. Começando aqui o décimo primeiro. A décima primeira partida aqui, a décima primeira rodada. Seis a quatro. O LDzinho vai ter que fazer absurdo agora, Serol, pra poder empatar esse jogo. É, e se o LDzinho fizer mais um round, começa a pesar o entrar na mente, né? É. Já que quando tem três jogadores vivos, tu derruba dois, fica um x1, que normalmente tu perde porque tu fica nervoso e fala, caraca, o cara vai fazer um highlight em mim. E o LDzinho aí buscando esse round todo, mano, é diferenciado. E ó, já dá pra perceber que o Tuzinho já mudou até de arma, filho. É. Já tá tentando mudar a estratégia aí. É perigoso. É o que, poupa? Ele quer finalizar o mais rápido possível. Ó, se liga. Olha, Tuzinho vai recuando muito. Não sei o porquê. É engraçado que a quantidade de gel. É. O Tuzinho tá atacando o gel igual o maluco. É, mas também não tá tão, ó. Não abriu tanto assim, tá com... É. É. Não, tava bem igualado, até o Tuzinho começar a perder os out. Uhum. Porque ele jogou mais freio esses últimos. Meu parceiro, meu colega. Que o Tuzinho não tá dando. Esses pre-fire aí pegou, mata, filho. E toda hora o LDzinho dá um tiro ao gelo. Acertou no meio do gelo, já era. Hum, ó o peitiola de deserto. Vai a vida toda. O LDzinho vai roxando. NOOOOO! Tuzinho, mano. 1x0. 1x0. Meu Deus do céu, ele já ficou inconformado ali, pô. A cara de criança. Calma, calma. Calma, calma. Microfone, microfone. Microfone. Rapidão. Microfone aqui. Segura, segura, segura Astrix. Toma. Tem um aqui. Calma, calma. Fala aí. Você tem que falar alguma coisa. Alguma coisa? Vitória, Vitória. Posso dedicar uma música? Hum. Gusta, zero farpas. Fechou. Tamo junto. Coisas leves. Como foi esse round? Só como foi o round? Bom, deixa, deixa legal aí. Obrigada, Lizinho. Tem um show de mão. Tudo joga muito. Beleza. LDzinho. Primeiro round perdido aqui no X1 dos Crias. Tranquilo, bora pra outra, tá suave? Bora que bora. Produção, pode começar a partida então. Eles pediram pra começar, tão querendo o jogo e vai ter jogo na tela, porque quem manda aqui são eles. Eles tão jogando um pro Tuzinho. Zero pro LDzinho. Vai ter que acordar, senão aquele cinturão vai ser do homem. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe bagulho. Vai começar a pegar fogo novamente. Gente, Cerozinho. Comentários aí pra esse primeiro round insano, meu parceiro. Cara, o Tuzinho começou melhor, começou mais tranquilo. Mais farpante também. Sim. Abriu muita vantagem. Mas o LDzinho, eu acho que no final ali ficou com a gameplay um pouco mais controlada. Não melhor, mas sim mais controlada. Deu uma tranquilidade no jogo dele, que ele tava indo muito afoito. Sim. E acabou deixando o Tuzinho abrir 6. Ele tava jogando um jogo mais de mira mesmo. Mais de mira, mais de mira. E aí o LD tava, tipo, tendo... Não tava... Só que ele deu mole, porque o Tuzinho é um excelente jogador. Não pode dar mole pro cara desse, pô. Por isso que Tuzinho tá 1 a 0. Tuzinho aproveitou a oportunidade, fez o round. Trabalhou na mente, já era. Ah, ele tá indo pra bala mesmo, que essa vez nada não. E ó, vou te falar, Cero, eles também nunca jogaram juntos. Primeira vez... Que tá um contra o outro. Primeira vez que eles tão jogando um contra o outro em tudo, em tudo. Nunca jogaram em off nem nada. Primeira vez. Acho que também acabaram de pegar o estilo de jogo do outro agora. Tuzinho, pelo jeito, tá gostando. E tá aproveitando. O que acontecia muito antes do LDzinho acertar bala, quando o pessoal errava, a primeira bala nele. No caso, o Tuzinho não tá errando. A primeira bala ele tá grudando na cara. Mas o LDzinho, ó, fica resgatando esses pixels aí. Deu nada, pega um, consegue abrir um round de vantagem. Já era. Tuzinho tá abrindo muito, mano. O que ele deu nesse início é que ele pula pros dois lados e a Ciro é pros dois lados. Não é aquela parada de... Vou abrir pra esquerda e vai morrer. Ele abre pra esquerda e dá na cara também. Olha, ele volta pulando pra esquerda, dá bala e jama. Olha, não saiu nem um tiro da arma do homem. Tuzinho já tomou um daninho ali e acaba já recuperando a vida. Vai tentar ir pra cima agora, já tá de... Mano, já tá com 200 de vida. Boca de 0,9. Tá gostando, boquinha. Tá gostando. Tá gostando. Tô, tô, tô. Fala aqui, miserável. Esse microfone tem que tá na sua boca. Ô, produção, cola aqui, produção. O microfone na fera aqui que tá canseiro aqui pra caramba. Olha! Já deu mais uma. Tuzinho tá... Mano, tá só o... Tá um net no peito. Tá rilhando sua vida, a LDzinho tá avançando. Tá indo pra cima. 1 a 0 pro Tuzinho, minha tropa. Bagulho tá pegando fogo. Garante o primeiro round o menino. Tá pegando ali a única brecha e a LDzinho tá marcando. Já deu mais uma. Nossa! Que isso! Que jogada! Nossa! Meu parceiro, que jogada... Tropa! Que pedrada na cara. Mano, o Tuzinho puxou a bala de ouro, mano. Que jogada foi essa? Tudo nada. Mano, Tuzinho tava morto. Ou ela acertava aquela bala ou ele perdia a partida. Ô, Boca, vai ter que me levar junto, Boca? Acertou em cheio. E já começa o jogo com 1 a 0. Boca tá me levando junto aqui, cara. Tamo junto, meu mano. Mano do céu. Deu zerozinho. Mano. Ou acertava ou morria. E ele acertou o Pulante.